Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar testando a atualização da melhorada de animes pra vocês E também tá mostrando alguns personagens, criando um PVP e fazendo tipo tudo que vocês gostam de assistir E é por isso que eu tô aqui com vocês, que no caso é o Shin e o Ebert Aoba, Ebertinho, Ebertinho Oh, se eu... é verdade, Ebertinho, mas se eu não me engano é o Ebertinho Eu acho que é a primeira vez que o Shin participa de algum minigame do canal ou de algum vídeo Você já participou de algum vídeo aqui, o Shin? Não, é a primeira vez, literalmente, primeira vez Mano, eu acho que é a primeira vez que eu apareço aqui sem ser em séries também É, você gosta do minigame, né seu canal, né Bom, aqui também tem o Klaus, só que como o Klaus tá com um problema no microfone dele Ele ia participar desse vídeo, mas, pô, ele foi cortado Mas enfim, galera, assim, não escolha a porta errada, todo mundo sabe as regras, é só não escolha a porta errada E quem fizer três pontos, o primeiro vem, se pode ser? Pode ser Porque a vitória já é de Ebertinho Não é, mano, se for seguir a ordem alfabética, eu sou o primeiro a pegar a cor, mano Vai vir a pior, pode tirar Então vai, então É, não escolha a porta errada, então vai vir vermelho É, preto, mano Já começou errado, né Verde, nossa Verde Deixa eu ver, eu Nossa, vermelho Meu Deus, deixa eu ver Que cor você pegou, que cor você pegou? Você pegou preto? Eu peguei preto, mano Então é você trocar, velho Não, eu não vou trocar, não escolha a porta errada Eu caí com vermelho, eu vou ser vermelho Não, caí com preto, eu vou ser preto, tá ligado? Não tem problema aí Mano, eu peguei personagem novo e eu peguei Mano, vocês não vão acreditar que eu peguei, velho Mano, eu peguei o Toji, velho Caraca, eu peguei com o Toji, é brabo, hein? Nossa, o Shin pegou meu personagem favorito, mano Quem mudou se não trocar? Então E eu peguei esse, mano Ah, o Deku, mano Bom Ah, perfeito Acho que vai ser legal a gente estar testando aqui a força Até porque eu nunca joguei com o Toji E ele é personagem novo Presta atenção Olha pra mim Nossa, ele virou instinto superior Ô, Cláudio, qual nota você dá nesse daqui? Vocês viram, galera? Esse motivo que ele não pagava Mas vamos aí, galera Que vence o melhor Tá valendo, mano O bom é que eu vou estar testando os poderes do Toji, mano E, Odeco, eu vou testar em você, cara Porque o Goku desvia, né, velho? Bem, você não vai aguentar, não Eu não sei nem o que eu tô fazendo Nossa, o meu poder segurando Ah, você me congela Que isso? Eu entendi, eu congelo Também tava congelado, você acredita? É, que a gente usou junto Caraca, que da hora, velho Toma Será que na espada eu dou dano? Porque eu tenho uma espada dá dano Calma aí, será que eu preciso usar isso aqui? Sai daqui, Goku O Goku quer virar porrada comigo, mano Toma Eu sou com a daria pura Cadê o C? Cadê o C, tu? Vem tu, vem tu Nossa, cara, até agora eu não tomei nada de dano Eu acho que eu não tomei É sério? Esse foi meu ultimate, não é possível Quanto vocês estão de dano? Eu tô com 400 de vida Não, eu tô... Eu também tô com 400 Nossa Tô com 260, mas eu acho que esse era o meu limite mesmo Ai, pelo menos um vai... Mano, um vai de F, eu acho Ai Eu não vou, eu não vou Quanto vocês estão de vida? Eu tô com 200 e 12 200? Acho que o Herbert vai ser o primeiro, velho É, o Herbert vai ser o primeiro Eu tenho menos vida, mano Ai, eu tô com 350 É infinito, mano É isso, essa área aqui é muito balançada Então, antigamente... Por que Poka Min, velho? O Goku é o mais forte Antigamente, o... O PVP dessa área não durava tanto Mas o bom que eu vou aproveitar Eu vou perguntar isso aqui Meu Deus, agora ficou roubado Eu vou apertar pro público, mano Entre uma batalha entre Goku, Deku e Toji Que vocês acham que venceria, mano? Cara, eu só aposto no Goku Tipo, não tem como Será que tem algum inscrito aí que aposta Tipo, no Deku, por exemplo, tá ligado? É possível, mano Nossa, esse combo que eu acertei em você É Herbert do céu Eu acertei o combo no Herbert muito monstruoso, velho É, Herbert, você vai lá que eu tô te acertando, pelo amor de Deus Não tem todos os meus ataques Você tá aí doido, mano Eu tô com 40 de vida 40 de vida? Eu tô quase indo de rosa pra cima Nossa Calma aí que eu quero pelo menos fazer uma kill aí Hein, para de correr O Izuku, sai Caraca Eu vou tentar Ai, que isso Ai, Izuku Peguei a bola, meu Izuku Você tá com quanto de vida aí, Shin? Ah, e se eu te falar que até agora eu tô com 350 Cara, não tem como, galera Não aguento mais o tal Um ponto pro Shin Ele realmente é mais forte Mas vamos lá E aí, vamos pro segundo round então, tropa? Bora Bora pro segundo Bom, rapaziada Tá um ponto pro Shin Zero pro Crazy Zero pro Herbert E agora vamos pro segundo round Bom, Shin, como você venceu Pode ir, vai Não tinha como eu vencer o pouco o Shin Nossa, marrom O que você falou aí, meu parceiro? Deixei, óbvio, né, velho? Você não viu, não? Você tá falando Peguei a cor laranjinha, mano Não, eu peguei o branco aqui, ó De pás Beleza, então Mano Ah, eu não peguei personagem novo dessa vez, mano Peguei o Vengista Eu peguei O que você pegou? Toma aí Olha, eu vou ali pra trás Eu vou voltar aqui e vocês vão ver Não, não, não Eu vou doer meu primeiro Não, vocês estão me deixando muito curioso Surpresa, surpresa Vocês estão me deixando muito curioso Eu posso fazer uma aposta, então? Essa Bia Luffy e esse daqui Saitama Certe... Aí os dois pegou o personagem Todos os três pegou o personagem novo Que da hora A gente vai conseguir testar os poderes Eu posso testar os poderes aí dos dois rapidinho? Pode Deixa eu ver Dropa aí, dropa aí Ó, deixa eu ver aqui os poderes do Saitama, rapaziada Só pra mostrar pra vocês, ó Primeiro tem esse daqui Que eu não sei o que aconteceu O segundo... Pô, da hora Gostei do Saitama Cara, só eu não entendi porque eu tô sem skin Mas eu gostei do Saitama, mano Tipo, tô... Ah, você deve tá sem energia, confere Não, eu tô com a minha skin, tá ligado? Mas os ataques estão funcionando Pois é, então, normalmente... Ah, então, não sei Cara Uh, olha o tamanho do meu soco Meu Deus, que isso Ah, agora eu tô aqui com o Saitama, ó Que da hora Ô, gostei Nossa, essa animação do Saitama é muito da hora Sabe alguma coisa que me deu com esse modo? Hã? Que você tá calvo Ah, eu não tô calvo na vida real Eu não tô calvo Não, eu não tô calvo Daqui é corte de cria, mano Nossa, eu gosto Eu não gostei Fiquei triste Deixa eu ver o seu aí Nossa, o Luffy tá muito lindo Que isso, Hippie Parabéns, mano Eu, mano, tá muito da hora, velho Nossa, com certeza Nota 10 pro Luffy Olha isso, ele estica Cês tão percebendo? Ah, vai, é mesmo? Caramba É, o Luffy não estica também, né? É, aí é Bom, rapaziada Mas esse daqui são os ataques do Luffy Eu acho que... Pô, eu gostei até agora mais do Luffy, mano Não, o Luffy pra mim é o melhor personagem da Adam até agora A transformação do Luffy aí de Nika Caraca, olha o barulho Não, eu gostei Nossa, tá sensacional, hein, Hippie Eu virei, só que tá que eu não virei, tá ligado? Bom, é praticamente isso Cara, eu tô todo bugado Olha, eu não tô mais de Luffy Eu tô como Luffy Ah, desbuguei E aí, vamos aí? Bora, bora Deixa eu equipar meu Lika aqui Mano, olha aqui Olha aqui, olha aqui pra seção Mais um calvo também Ah, eu tô calvo Não, me chama de calvo Gostou, né? Bom, mano, é o pé cair no chão Gostou, né? Gostou, né? Bom, eu vou ganhar Essa eu vou ganhar, galera Eu vou ganhar O Vegeta Na minha opinião, o Vegeta só dos dois Não falo nada, mas eu sou fã de Dragon Ball Bom, mas quem vocês acham que venceria? Saitama, Vegeta ou Luffy? Bom Luffy Luffy, óbvio É sério? Eu acho que ficaria tipo Vegeta e Luffy na final Nossa, que você tá se vestindo no Saitama Eu acho que fica Vegeta Saitama, mano Que isso? Saitama no passeio de um era humano É, o Luffy também Vai, tá bom, vai Tá valendo Tá valendo, PPP Toma o Hakai neles E o Hakai, tá dando? Nossa Ô, eu comecei o PPP com 20 de vida Que isso? Toma Meu golpe demora dois anos pra cair Gostei, não Soltei aí o meu Vocês estão com conta de vida aí? Ô, o Shih tá focando Ah, não valeu, galera Por que eu comecei com 20 de vida? Ah, o meu também tá Ah, então valeu Então, todo mundo com 20 de vida Eu perdi porque eu fui ruim mesmo Nossa Nossa Esse ataque do Luffy tá muito lindo, véi Ah, eu não peguei Que ódio Ô, 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 Herbert, vai pra porrada Eu falo pra o Luffy correndo Se eu esperava ou não O Luffy correndo é muito bom, véi Nossa Nossa, nossa, nossa Olha o Luffy corre Ele corre que nem o Sonic, mano Ele corre que nem o Sonic E aí, Luffy Vai pro soco que o Saitama Duvido Tem estratégia Deixa uma estratégia aqui Que estratégia? Nossa, vai ver Mano, se essa estratégia funcionar, mano Eu juro que eu levanto e vou embora Ô, mano Ah, eu sei qual estratégia aqui é Ai, será que eu peguei? Não, não Que kill Que kill Gostei, mano Gostei Gostei dessa batalha Agora eu sou o último Meu Deus do céu Que vergonha Eu não vou perder de zero O time é o que a favorita Pra mim sobrou Qual sobrou pra mim? Azul Ah, faz parte da minha skin Ah, eu peguei o Itadori Ah, mano Eu peguei o Itadori, cara Não, com todo respeito ao Itadori, véi Mas, pô, mano Vocês devem ter pegado Nosso personagem muito monstro, mano Muito melhor que o Itadori O que você pegou? Eu peguei o Broly Ah, o Gojo e Broly, mano Mano, o que que é o Itadori Numa luta com o Gojo e Broly, cara? Ah, eu vou embora, mano Não tem Você hoje é meu Não, eu tô ficando que nem o Broly Olha isso aqui, maluco Maluco Tô coringando Ai, galera Agora eu tô explosivo de raiva Agora pode vir com tudo Tô explosivo de raiva Cara entrou no personagem, mano Demorou Tá valendo Tá valendo Tá, pra eu ganhar tem que ser Expansão de domínio E agora prende esse Então vamos fazer luta de expansão de domínio Nossa, mas o Broly já me mandou muito pra longe Ainda bem que eu fugi da sua Que isso Nossa É lógico Vazio roxo veio como? Toma Nossa, eu laguei Meu Deus Toma, eu tô te acertando muito Então toma o vermelho Beleza Ô, Herbert Você tá ligado que tem como eu ganhar, né, mano? Nossa, tem muito Porque eu tô indo de raça pra cima Então, é só eu não ficar tão perto do Gojo Mas como eu sou burro, eu acabei de chegar bem perto de você Meu sorte que eu tô sem nada, velho Demorou Arcante Errei Cara, eu não vou tomar esse, velho Com todo respeito Você vai tomar esse e esse Se eu acertei, eu sou uma lenda Você tá com 20 de vida que eu tô ligado 24 de vida que eu vi Mas eu já tava Nossa, então quer dizer que eu tô muito mal, né? Tá Sabe qual é a desvantagem? Aí Nossa A gente já sabe que o Gojo perde, né, mano? Spoiler, mano Coitado Nossa, eu vou te deixar pela metade, mano Ai, mano, sai fora, velho Eu já tô Eu tô sem energia Você acredita nisso? Nossa, eu também Você errou Você não tá tomando a minha espação de domínio? Não E você acertou o roxo Sabe por quê? Por quê? Eu usei a minha na mesma hora Nossa, velho Que azar, meu Cara, esse daqui tá uma batalha da hora Eu acho que vai durar bastante capítulos do mangá Esse daqui até eu te deixar, né, no meio Você quer que eu te fale uma coisa, Herbert? Só vai no poderzinho que não se garante na porrada, entendeu? Ah, é mesmo? É, você com certeza não tá se garantindo na porrada Tá azul Você com certeza não tá se garantindo na porrada Ai, ai, ai Ô, mano, toma aí Ai Ah, tá, tem que dar um dano, hein Tá, tem que dar um dano Tá com quanto de dano aí? Nossa senhora Eu ainda vou perder isso, velho Ai, meu Deus Quanto de vida você tá? Eu tô com 45, mas você toda hora Mas você não toma dano, não, filho Quanto de vida você tá, meu amigo? Se eu contar, você não para Se eu contar, você não para Eu não vou parar de qualquer jeito, mano Então eu tô com 8 Nossa Ah, então essa daqui Se eu perder é roteiro, mano Então, então toma aí, ó Eu acho que o roteiro vai te favorecer Porque eu tô com 17 de vida Eu sou um personagem É muito mais forte que o meu Ai, por favor Seja herói Nossa Eu comemorei como se fosse o título do Teto O Hexa do Brasil, mano O Hexa do Brasil, velho Não, mas você já tava escrito no roteiro É, é verdade Tava no roteiro Mas, bom, rapaziada Essa aqui é a melhor Adam de animes Na minha opinião Download que tá aqui na descrição Junto pro canal do criador E a nota que eu peço a Adam Na minha opinião é nota 10 E eu quero que vocês comentem a nota de vocês Qual a nota você daí, Claude?